Vem passear comigo, mamãe. Mamãe barrigodona que tá procurando enxoval pro bebê que quer comprar direto da fábrica. Passo a passo tem pra você. Olha o tamanho do corredor, gente. Uma maravilha. Uma forma de pagamento especial. Linha gestante pra você que tá precisando. Vem que você vai encontrar. E você que teve bebê prematuro. Ou precisa presentear um bebê prematuro. Onde é que você vai encontrar enxoval pro prematuro? Aqui na Passo a Passo. Aliás, eu tenho do prematuro até 6 anos aqui na loja. E acima de 100 reais? Como é que é? Dividimos em 4 vezes. No check-in ou nos cartões Visa ou Credit Card sem juros. Gente, é correr pra essa loja maravilhosa direto da fábrica. Tem um preço especial pra você. E você que tem uma babá que divide o quarto com o bebê ou um outro filho. Fala, eu quero coordenar tudo. Eu quero um kit da babá ou do meu filho. Igual o do bebezinho que acaba de nascer. Sem encomendar, você faz? Nós não damos pra ver. Ô, beleza. Tá vendo como é bom comprar aqui? Agora, olha o preço, gente. O casaquinho com capuz. Isso, é moletinho já com capuz. Meditação, saindo a 3,90. 3,90 reais, várias cores. Olha a praticidade. Mamãe, não precisa mais tirar a calça do bebê, não. É só desabotar a perninha. Isso, a calcinha tá saindo a 4,90. 4,90. É pra levar de monte aqui. Olha o bode. Olha a trama da malha, gente. O bode com a calcinha, hein? Tá saindo a 4,90. Olha, gente. Dê uma olhadinha aqui no macacão. Olha que graça. O macacão do leitinho tá saindo a 5,90. 5,90. Aqui, olha, multimarcas, outras marcas pra você. Olha a quantidade. Então você tem cores diferentes, modelos também, tamanhos. Aqui é a saída maternidade, cada uma mais bonita que a outra. Tá aqui, olha, pra você conferir de pertinho. E você, mamãe, que fica esperando o marido, não se preocupe. Estação Ferroviária Luz ou o metrô Tiradentes tem uma Kombi, que é uma prestação de serviço gratuita. Dá passo a passo, vai buscar a mamãe e vai levar. Isso, é só dar uma ligadinha pra saber o horário desses reítulos. Se você vier de carro, não tiver estacionamento aqui na rua, tem um montão de estacionamento aqui perto. Pra escolher, né? Pra escolher. De segunda a sábado. De segunda a sábado, das 8h às 17h30. Domingo não abrem. É Rua General Flores, 164, no Bom Retiro. O telefone é 2206175. É a correr pra passo a passo. E aí